Eu quero, em nome da Proreitoria de Administração, especificamente em nome do professor Carlos Gamedo, que não pôde estar presente, nosso Proreitor, desejar as boas-vindas a todos os nossos colegas de profissão. E não há como a gente deixar de lembrar do nosso início de carreira, eu sou filho dessa casa. Então eu quero dar as boas-vindas de duas formas, como a Universidade por estar aqui em nossa casa. Entrei aqui para estudar em 75 nessa faculdade aqui, quando era em Derrubião Júnior e eu fiz uma promessa íntima para mim em 76 que eu seria professor dessa escola. E a gente fez uma carreira gostosa, bonita, entrei com um auxiliar de ensino que eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje quase nem sabem o que é. Nós temos quatro auxiliar de ensino apenas hoje, me confirmou o professor Grandinio agora há pouco. Então eu fiz o meu mestrado e doutorado subvencionado pela Universidade. Isso é uma coisa importante. A grande maioria de vocês entrou, deu acesso aqui, tendo doutorado já. Fiz toda a minha carreira, fui vice-diretor, fui diretor aqui da unidade, presidente do campus e agora estou lá ajudando na pró-reitoria de administração, o professor Carlos Gambino. A nossa pró-reitoria, se nós traçamos um paralelo com... Primeiro, ficou um aspecto interessante de como que nós íamos abordar, porque se nós estabelecemos uma relação entre um computador, ferramenta que a gente usa diuturnamente, né? Essa pró-reitoria seria muito duro do computador, né? É a máquina, é o hardware, né? E é a parte mais difícil que a gente quase nunca amigo. Mas ela que faz a parte boa, que são os softwares girais, que são as pró-reitorias que já nos antecederam, certo? Portanto, sem um computador, as outras pró-reitorias não estariam aqui, não é isso? Então, não seria assim o software. Bom, isso feito a nossa propaganda, por que a gente faz isso? Porque essa é uma proveitoria chata da universidade. A gente ouve isso todos os dias e não vamos fugir disso aqui. Por quê? Tudo que é de legislação, que legislação a gente lembra, não é? Que trava o nosso processo e nós, como professores e como pesquisadores, somos aversos a isso, só me estudaram de química do solo, aqui nesse prédio aqui da frente que vocês estão vendo aqui, meu laboratório de fertilidade e química do solo ali. Eu estou na administração hoje, é no mundo duro, trabalhando com RH, trabalhando com importação de equipamento, com licitação, coisa que nem imaginava o que era. Que algum dia de vocês, eu tenho certeza que alguns de vocês estará também nisso, né? Recentemente tivemos uma viagem junto com a professora Marilsa, numa universidade muito importante da Alemanha, de Munique, a primeira empregabilidade lá, né? E que ela tem um processo um pouco diferente do nosso. Aqui nós somos um professor que faz isso, o professor Brunelos faz administração, não é? Até hoje sempre foi assim lá, por exemplo, tem um executivo contratado para isso, logicamente supervisionado por professores, mas é um executivo da área de ensino e acadêmico que toca isso aí. Nós não, isso somos nós. Então, é mais uma atividade que nos cabe, é logicamente administração de pesquisa, de ensino de graduação, de pós-graduação, de extensão, isso está feito ao nosso dia a dia. Mas como se trata do núcleo duro, isso a gente tem que aprender e é o que a gente veio fazendo. Então, eu quero lembrar aqui, só colocar, tem um outro colega nosso, o professor João Cardoso, que não está presente aqui e eu quero mais uma vez, não, o professor Gabeiro dizer que esse sentimento de poder estar presente aqui, né? Bom, só rapidamente, não vamos nos... porque os interesses para vocês são aquilo que seria um software, né? Aquela parte mais gostosa de fazer, mas nós temos que tratar da nossa administração. Então, o que que nos cabe, né? O que que a gente... o que que está dentro da nossa prova de administração? Recursos humanos. Por exemplo, edital de concurso é feito por... então, não tem como você fugir da prova de administração. Vocês estão aqui hoje, passaram por um processo de seleção, né? Recursos, edital, toda a tramitação é feito por recursos humanos. Segurança do trabalhador é feito lá, saúde, né? Sustentabilidade ambiental, contabilidade, materiais e contas. Então, tudo aquilo que envolve processos desde a área de contratação até a aquisição de equipamento, que você... saúde sua, benefícios de vocês, sistemas de trabalho que vocês vão ter, passa pela Proreitoria de Administração, né? Ele é regido, né? Pelo CAD, é bom que vocês saibam isso. Da mesma maneira que vocês têm lá o nosso conselho universitário, né? Que coordena toda a nossa atividade, cada Proreitoria tem o seu conselho, nós temos lá também o Conselho de Administração e Desenvolvimento, que é o nosso CAD. O presidente é o Proreitor e há representantes, docentes, docentes, tem representantes docentes lá. Então, é mais uma atividade que vocês podem participar e devem estar atentos, principalmente aqueles que estão iniciando na carreira, que podem, às vezes, trazer ideias mais novas aí para a nossa universidade, né? E quais são as principais competências do CAD? Sistema remuneratório da universidade é proposto pelo CAD, passa por ali, se interessa muito para nós, não é isso? Então, está lá, passa pelo CAD, manifesta sobre proposta orçamentária da Unesp, ela não delibera sobre isso, quem delibera é o Conselho Universitário, mas a comissão de orçamento é formada lá no CAD e depois vai lá para o Conselho Universitário. Então, todo o orçamento, todo ano, daqui a pouquinho, em agosto, vai começar a discussão lá no CAD sobre o orçamento global, não só de salário, que parece que, mas de todas as atividades, inclusive, do nosso PDI. E delibera-se o propósito de estrutura administrativa, quais as caixinhas que a gente vê, entra lá na estrutura administrativa da universidade, quantas caixinhas nós temos desde departamentos, sessões, diretorias, serviços administrativos, assim por diante, que a gente vai fazendo espaço a tudo pelo CAD também. Uma área que está muito afeita a nós, primeiro a gente pergunta, como é que nós vamos levar isso para os novos docentes? O que interessa da Pró-Reitoria de Administração para os novos docentes? O que interessa aqui? Recurso humano, a parte de legislação, trabalhos estão... Eu pedi para a Emília, que hoje está presente, agradeço a presença dela, depois à tarde ela vai poder tirar dúvidas maiores, porque isso não é muito afim à nossa atividade, né? Mas, principalmente os dois regimes que nós temos, a CLT e o estatutário, que a gente vai... Fiz um resumo aqui, né? Então, que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos faz isso muito bem, além de orientar áreas de recursos humanos de toda a nossa universidade, né? Coordena e implantação de polícia, programas de administração, contratação de professores, como já coloquei, servidores, gestão de benefícios sociais, passa por lá. Vale alimentação que os senhores têm, transporte, Unesco Saúde, o plano nosso de saúde, passa tudo para a nossa administração. Benefícios legais, férias, licenças, aposentadoria, tudo passa por lá. Cabe, obviamente, nossa folha de pagamento também está dentro da nossa prova de administração. Plano de carreira de gestão de desempenho dos servidores administrativos, que não é o caso dos senhores, mas que tem um contato direto com eles, do qual nós dependemos, né? Treinamento e desenvolvimento do nosso pessoal corpo técnico-administrativo também é feito lá pela nossa Pró-Reitoria. E as informações relativas ao que vem de fora, traz de fora para dentro e de dentro para fora os nossos recursos humanos. Bom, aqui, rapidamente, eu pedi para a Emira fazer o que poderia interessar os senhores aqui. Então, nós temos dois regimes de trabalho aqui, dos quais os professores podem, ou com estatutários, o servidor de arquitetura também, estatutários e CLT, em relação à lei de trabalhistas. Eu pedi para a Emira sintetizar para que os senhores comecem a ficar atentos. É lógico que isso tem manuais depois, mas para chamar atenção aqui, né? Então, por exemplo, eu dividi entre estatutários e CLT quais são os benefícios. Então, adicional por tempo de serviço. Em ambos os sistemas, em ambos os regimes é possível isso aqui, tá bom? Então, por exemplo, sexta parte, ambos têm direito aqui. Fundo de garantia e tempo de serviço. Quem é estatutário não tem direito a tempo de serviço. Quem está na CLT tem direito a isso aí. Licença-saúde aqui, que nós temos aqui, isso pode acontecer com a gente, na perícia médica é feita na Associação Técnica da Unesp. Enquanto quem é da CLT tem que ser feito lá no INSS. São aspectos importantes, tem que prestar atenção, né? Por que tem isso feito lá? Porque a legislação fala isso aí, né? Quando você tira licença-saúde aqui, a Unesp paga integral quem é estatutário. A CLT, a partir do 31º dia, passa para o INSS, né? A licença com motivo de saúde e a perícia médica é feita na Unesp, enquanto na CLT em família, né? Não tem direito. Então, tem alguns benefícios para quem é estatutário. Licença-prêmio. Nós temos três meses a cada cinco anos observar as regras de frequência. Então, uma licença-prêmio a cada cinco, três meses de férias, digamos assim, para quem é estatutário. Quem é CLT não tem esse direito. Mas por que eu não posso ter? Porque a lei não permite. Não adianta a gente... São leis e a gente tem que seguir. Porque imagina-se que a Unesp não queira dar. Licença-gestante, 180 dias pela Unesp, pela CLT 120 dias e mais 60 dias depois que a Unesp complementa também. Férias após um ano, fruição no exercício, abono pecuniário. Nós não podemos vender parte das férias, enquanto na CLT a gente pode vender parte das férias ali, né? Adiantamento 13º salário. Não existe quem é estatutário. Quando vocês forem estatutários, esse algum já entrou estatutário. E quem é CLT tem adiantamento. Essas diferenças são coisas que sempre acabam acontecendo. E contribuição previdenciária. Aqui nós temos 11% sobre total de vencimento e de acordo com o salário de contribuição que nós temos aqui. Bom, e aposentadoria? Isso aqui é importante. Tem algumas diferenças que nós temos aqui. Com 60 anos homem e 55 mulher. E lá 65 anos homem e 60 anos mulher. Um aspecto importante tem a ver com o item 2 ali do estatutário. 5 anos no cargo de escala aposentadoria. Hoje, quando a gente entra, a gente não se preocupa, né? Com o último cargo nosso, que é titular. Então, para ser o cargo titular, o que você faz tem que ficar 5 anos, senão esse não é incorporado no seu salário. Uma coisa importante é prestar atenção aí que nós temos aqui, né? Contribuição do êxito, nós sabemos que quem é a 7T não tem essa contribuição. E abono permanência, nós temos direito quem é estatutário e quem é da CLT não. Bom, eu sei que já está mais rapidamente aqui, não é? Tem poucos slides só. Outra área que cabe a nós aqui é a COS, que é Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador, não é? Que é a parte que cuida da saúde ocupacional nossa, assistencial e perícia médica. Além de programas de racionalização de uso uso da água, de energia e de gerenciamento de resíduos, que também faz parte da nossa. É o doutor, vamos nem que cuida disso, não é? E toda a parte assistencial médica nossa é feita por essa coordenadoria. Os exames periódicos, por exemplo, quando os senhores entraram aqui, foram feitos exames de admissionagem. É a bossa que cuida disso aqui, não é? E a área que muita gente acaba criticando e a gente naturalmente também quando era professor, que a área é de contabilidade e finanças, não é? Nós somos regidos pela lei 86666, então tem coisas que são chatas e que parece que empravam nós, que a área de contabilidade e finanças, mas enfim, é essencial porque a prestação de contas é feita tudo por lá. Bom, e da parte administrativa, o que que ficou assim que a gente poderia dizer? O que que o novo professor precisa saber? E o que ele mais busca de informação é a área de importação da Unesco. Então, o que que nós fizemos aqui? Não vamos fazer aqui. Só lembrar que toda compra de equipamento, qualquer serviço, tem que ir lá. Lei 86666. Então, é isso aí importante. Se nós obedecermos isso e às vezes as pessoas mais avisadas culpam a administração, olha, vocês estão entravando, não é? Existe uma lei, certo? E se a gente não obedece a essa lei, o coordenador de despesa, que é o reitor, ele é apontado para o tribunal de contas e às vezes leva multa. Ele leva multa pessoal, não é? E quando ele leva multa, ele tem um apontamento porque a prática falhou. Isso é natural. Então, cabe a nós cuidarmos disso e ver se está. O aspecto importante é o prazo médio de importação. Vocês não estão acostumados. Ah, quer montar laboratório? Eu acho que amanhã o equipamento está aqui. Tem um prazo médio de pelo menos e médio de 120 dias. Está aqui o manual, depois vocês podem ver, que é a parte. E outro aspecto importante que eu chamo a atenção. Todas as vezes que forem fazer um projeto de pesquisa para captação de recursos para equipamento, para importação, que é muito importante, não esqueçam de colocar 25% do valor do equipamento, da como vocês vão fazer para a despesa de desembaraço afondegado. Por quê? Porque acaba caindo tudo na reitoria de coisa. Ah, eu não sabia o que tinha que fazer. A gente tem que correr atrás. Você equipa menos de um milhão, dois, três, quatro milhões de dólares aí às vezes. Não é que a gente compra e a reitoria tem que pagar isso depois. Então, prestar atenção nisso aí. Está tudo dentro desse manual aqui, que depois o senhor tem à disposição e que os senhores podem encontrar ali. É um portal para vocês encontrem esse manual. Nós temos um manual exatamente para poder facilitar a vida dos senhores aqui. Bom, era o que nós tínhamos a apresentar aos senhores. Me desculpe, tentei ser o mais didático possível. Eu sei que é uma área muito difícil de se tratar e nós estaremos à disposição aí a partir da 1h30, do nosso quiosquinho ali para poder atender os senhores nesse estado. Muito obrigado pela atenção e sejam muito mais bem-vindos ainda à minha casa. Essa casa aqui é minha. Obrigado.